Como eu prometi, esse é o primeiro vídeo da série de Amigurumi do Zero. Então, se você quer aprender a fazer essas coisinhas fofinhas... Cadê? Aqui! Oh, meu Deus! Ih, esse aqui é o mais novo. Terminei ontem. Olha isso! Se você quer aprender, então, a fazer esses bichinhos, acompanhe a série, que eu vou começar mesmo pra quem não sabe nada. Mas, antes de começar, eu tenho que falar pra vocês e pedir pra que vocês sejam muito persistentes. Quem já sabe fazer alguma coisa, uma correntinha de crochê, alguma coisa assim, vai sentir um pouquinho mais de facilidade. Quem não sabe fazer nada, é muita coisa pra coordenar. Você tem que coordenar as duas mãos, então você tem que segurar a linha com essa mão e fazer os pontos com essa mão, não, né? Você tem que, com a sua mão dominante, você faz os pontos, com a outra mão você segura a linha. E é um pouquinho complicado, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não, mas, ó, persista. Quando eu comecei a fazer, eu também tive muita dificuldade e eu pensei em desistir. Aliás, eu desisti várias vezes, só que eu retomava. Sempre que eu desistia, dava um tempo e eu voltava a fazer. E terminou que eu aprendi, finalmente, e hoje eu faço os bichinhos com alguma desenvoltura, consigo ler as receitas e tal, fui aprendendo aos poucos. Então, assim, os primeiros bichinhos vão sair mais tortinhos, com alguns erros, às vezes você perde a contagem na hora dos pontos, ou às vezes falta um pouco de paciência pra continuar a fazer. Mas paciência é uma coisa que a gente ganha com o tempo. Eu não tinha paciência no início, hoje em dia eu faço bichinhos grandes, com linha pequena e com linha fininha, e tudo bem, assim, o tempo passa. Então vale a pena. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os materiais básicos, que todo mundo tem que ter pra começar. Eu vou falar do bem básico mesmo. E vou citar alguns outros, vocês vão entender. Tem alguns que são mais essenciais, tem outros que não. E daí vocês veem aí, de acordo com a necessidade de vocês, o que vocês querem aprender, quais materiais vocês querem adquirir. Já no final desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz a correntinha, que é um ponto de crochê. E é meio que o básico. Então, tem muita gente que aprendeu a fazer quando era criança, eu aprendi quando era criança, então eu já comecei sabendo a correntinha. Quem não sabe, não se preocupa, é tranquilo de aprender. Eu vou ensinar no final desse vídeo, depois que eu falar dos materiais. Então... E vai ficar de dever de casa. Então, pro próximo vídeo, você tem que estar com a correntinha fluida, porque você já treina o jeito de segurar a agulha, o jeito de fazer o ponto, a tensão, se você tá fazendo mais apertado ou mais folgado, então você já vai treinando essas coisas. E a corrente, o movimento que você faz pra fazer a corrente, é o movimento básico de todos os pontos do crochê. Então, eu vou começar falando sobre linhas. A linha que eu mais gosto de usar é essa aqui. O nome dela é Anne, e ela é feita pra agulha tamanho 1,75 milímetros. Esse lance das agulhas vocês vão entender com o tempo, mas eu recomendo já que vocês passem no armarinho pra conhecer o que que existe, o que que... só pra conhecer mesmo, saber como é que são as notações dos... dos... do... os tamanhos das agulhas. Essa linha Anne, eu trabalho com agulha tamanho 1,5, porque eu prefiro ela menorzinha. Sempre vem escrito no pacote qual é o tamanho indicado, mas eu termino escolhendo usar uma agulha um pouquinho menor, porque eu gosto do meu ponto mais apertado. e vem escrito no pacote, então você não precisa quebrar a cabeça pra saber qual é a agulha ideal pra sua linha, mas saiba que não é uma coisa, que não é uma regra inquebrável. Então você pode botar a linha assim na sua agulha, ver se tá bem presa, se não tá grande demais, se não sobra muita agulha, depois da linha, né, e trabalhar um pouquinho, ver se você se sente confortável, porque é possível usar outros tamanhos, mesmo que no pacote tenha indicado algum tamanho específico. Outra linha que eu gostei de conhecer, eu não conhecia, é essa aqui. O nome dela é Sirena, e no pacote vem escrito que ela é adequada pra agulha tamanho 5,5. E eu tô... vou usar essa aqui, eu já testei com ela e achei bem confortável. Essa aqui, se eu não me engano, ela é tamanho 4,5. E como vocês podem ver, vem... tem agulhas de todos os jeitos. Eu trouxe aqui pro vídeo pra mostrar pra vocês essas três, que é uma agulha simples, ela... essa aqui é tamanho 2,5 milímetros, é... ela não... ela é toda fininha, né, do mesmo material. Essa aqui tem o cabo de bambu, e... ela é da marca Cleia, e eu comprei no armarinho. E essa aqui, ela era... ela é uma agulha de alumínio, e eu comprei ela, ela era parecida com essa. E aí eu fiz esse cabo aqui de biscuit, pra ficar mais confortável na hora de... de fazer bichinho. E eu já ouvi dizer que quem tem... tem de knit, é... trabalha melhor quando tem esse cabo. A... se eu não me engano, a Círculo fez uma... uma... coleção, um conjunto de agulhas, com um cabinho assim, emborrachado, que eles estão chamando de soft. Se eu não me engano. Eu posso deixar o link também na... na descrição. A linha que eu vou usar, pros tutoriais, vai ser essa aqui. O nome dela é Duna. E... ela é... ela é 100% de algodão. E eu escolhi usar essa linha, porque eu acho que ela tem uma espessura legal, pra mostrar nos vídeos. Pra quem tá começando a fazer amigurumi, eu não recomendo que use... uma linha muito fina. Tipo essa Anne. Porque você precisa enxergar o que você tá fazendo, Então, quando você for... ao armarinho, pra comprar os materiais, pra seguir aqui nos tutoriais, pra acompanhar os tutoriais, compra agulha 2,5mm, ou maior. E uma linha que seja... 100% algodão, e que... é... e que seja adequada pro tamanho de agulha que você escolheu. E eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, a diferença de tamanho que fica entre elas. Essas duas bolinhas aqui, tem a mesma quantidade de pontos, mas elas foram feitas com linhas... e agulhas diferentes. Essa aqui foi feita com a Duna, essa aqui com a Anne, e vocês podem ver que dá uma diferença boa no tamanho. É... Inclusive, se você é que nem eu, gosta de fazer bichinho bem pequenininho, segura a ansiedade. Vamos primeiro aprender com a linha mais grossa, porque é importante você enxergar o que você tá fazendo, e depois a gente passa pros pequenininhos, quando a gente já tiver prática. Tá bom? Outro material bastante básico é o enchimento. Pra encher meus bichinhos, eu gosto de usar esse aqui, que ele é enchimento acrílico, a gente acha também em armarinho. E eu já achei desse enchimento naquelas lojas de espuma pra colchão, a gente encontra também. Ele é muito maciozinho, bem gostoso de trabalhar. Eu recomendo que vocês usem esse aqui. Outra coisa que eu gosto de usar também, é quando eu tô fazendo algum trabalho com lãzinhas macias. Lembrando, gente, que eu não gosto de usar lã de origem animal, então eu só uso lã sintética. Eu vou falar lã, porque é o termo que se usa, mas saibam que é lã sintética, tá? E essas lãzinhas aqui, elas são muito macias. Muito macias, então dá pra gente colocar dentro dos bichinhos que a gente for fazer e não precisa jogar fora. Então é um jeito de você aproveitar 100% das suas linhas. Eu trouxe aqui 4 exemplos diferentes de olhos. Esse aqui do Totoro foi feito com feltro. Eu cortei e colei usando cola universal pra artesanato. Esse aqui é um olhinho que você encontra em armarinho também. Não é todo armarinho que tem esse olho, chama olho com pino de segurança. Esse aqui, ele é de botão. Ele foi feito com botão. Eu tirei aquela parte de trás do botão e colei ele aqui. Mas existem também olhinhos com que tem essa mesma aparência, todo preto, e que ele tem o pininho de segurança que esse aqui tem. Eu vou mostrar pra vocês já já. E por último, esses aqui, essas águas vivas, foram feitas com miçangas. São miçangas pretas e redondinhas que eu coloquei aqui e usei pra fazer os olhos deles. O olho com pino de segurança é esse aqui. Ele vem o olho assim, parece um parafusinho. E vem o pino pra gente prender atrás. Uma vez que você prende isso aqui, ele não solta nem se você puxar, tentar arrancar, não solta de jeito nenhum. Então ele é bem indicado se você for fazer bichinhos pra bebês ou crianças pequenas que não correm risco de soltar e eles terminarem engolindo. Eu também gosto de usar botões. Então botões todos pretinhos assim. Já usei bastante desse tipo de olho. E gosto de botões de todos os tamanhos. Tem aqui um, inclusive, que eu sou apaixonada, porque ele é muito minúsculo. São botões bem pequenininhos, ó. Fica uma gracinha, dependendo do tamanho do bichinho que você tá fazendo. Os olhos do Charmander, como eu mostrei, foram feitos com esse botãozinho... Foram feitos com esse botão pretinho aqui e que eu tirei essa parte de trás dele. Eu cortei com um alicate e colei. E por último, os olhinhos de miçanga são esses aqui. São bolinhas mesmo, bolinhas pretas. Eu mostrei aqui algumas opções, mas também vai da criatividade de vocês, os materiais que vocês tiverem em casa. O feltro é bastante versátil, mas tem aquele lance de fazer pra bebês ou crianças que pode terminar soltando. E outra coisa que vocês podem usar pra bebês e crianças, além do olho com pino de segurança, é o olho bordado. Fica bem bonito e é bem seguro também. Um material essencial que é isso aqui é uma agulha de costura de crochê. E se você encontra em armarinho, é só perguntar duas características essenciais. Ela tem que ter a entradinha da agulha grande pra que você passe fio grossos e a ponta arredondada pra não machucar e pra ficar mais fácil também pra ela não ficar engatando na sua linha quando você for costurar as partes dos bichinhos. E uma frescurinha que eu gosto é isso aqui. São contadores de carreiras. Não é nem um pouco essencial, mas caso vocês entrem em contato com isso algum dia, eles servem pra você ir acompanhando em qual carreira você tá. Se você tem uma receita, você tá aqui no zero, você vai passando pras próximas à medida que você for fazendo os seus bichinhos. Então, é uma coisa legal de ter, mas caso não tenha, eu pego um papelzinho mesmo e escrevo o número de carreiras que tem a minha receita e à medida que eu vou fazendo, eu só risco e vou contando assim. Por último, agora o dever de casa que eu falei pra vocês. Lembrando, eu tô usando a linha Duna pra agulha tamanho... dois milímetros e meio e eu vou ensinar vocês a fazerem a correntinha. Vamos lá! Primeiro de tudo, vocês vão fazer um nó corrediço, que é o primeiro nó pra você prender a sua agulha. E ele se faz assim. Como é que eu ensino isso? Você vai torcer aqui, ó. torcer e pegar essa parte aqui da linha e puxar. Tá aqui o nó. Vou fazer de novo, tá? Ficou confuso. Então, vamos lá. você vai torcer a linha e depois aqui por dentro você vai pegar essa outra aqui de trás e segura este nó. E dentro desse nó você vai botar a agulha e puxar a linha mais comprida pra apertar. É esse o nó que a gente vai fazer pra começar a correntinha. Então, vamos lá. Pra cá, pra você tá a linha mais curta e a linha do novelo aqui tá o novelo tá aqui pra cima. Vocês vão... Gente, não tem forma certa de segurar. Eu vou fazer do meu jeito. Vocês podem tentar fazer dessa forma que eu tô fazendo mas existem outras. Então, vê como fica mais confortável pra você o que funcionar vai ser a forma que vocês vão usar. O que for mais confortável e que tiver um resultado bom pra vocês. Tá ok? Então, vamos lá. Eu gosto de segurar desse jeito então é assim que eu vou fazer. Ó, a linha menor sempre pra dentro da sua mão e a maior lá atrás. Daí eu seguro tudo com esses dedos. É... Então, vamos lá. A agulha vai entrar de costas tá vendo o ganchinho aqui? O ganchinho sempre fica virado pra você quando a agulha vai entrar pra puxar a linha. Então, ó, ela entra de costas aqui e passa por dentro daquele nó corrediço que a gente fez. Então, ela entra aqui e você dá uma laçada. Isso que chama dar uma laçada. Você pega a linha lá atrás e puxa. Entendeu? Ó, vai de costas laça e puxa por dentro. De costas dá uma laçada e puxa por dentro. Eu vou aproximar o vídeo bem de pertinho pra vocês verem com o máximo de detalhes possível. A agulha entra de costas pega essa linha aqui atrás e puxa por dentro. Entra de costas pega a linha lá atrás e puxa por dentro. E daí a sua correntinha vai crescendo pra cá. Treina bastante essa correntinha até ela ficar bem fluida até você não ficar engatando a agulha demais até você conseguir segurar tudo no lugar e tiver fluido pra você. Então é isso. Esses são os materiais básicos que vocês precisam ter e agora eu vou fazer dois convites. O primeiro é pra vocês participarem do grupo que eu criei de amigurumis no Brasil. A gente tem muito pouco material sobre isso em português e aqui no Brasil. Então eu acho que a gente tem que criar uma comunidade mesmo e se ajudar a encontrar tutoriais e dicas e receitas. A gente tem que trocar informação sobre isso por aqui também. Então entrem lá no grupo eu vou deixar o link aqui no box de descrição do vídeo. O segundo convite é pra quem for quiser acompanhar os tutoriais à medida que eles forem acontecendo à medida que eu for publicando adquire o material logo e já começa a treinar a corrente porque no próximo eu já vou começar a fazer os pontos e eu quero começar com uma esfera. A gente vai fazer a forma básica dos amigurumis que é uma bolinha assim e já usar essa bolinha pra fazer um bichinho. Então aí mais tarde eu vou pedir a opinião de vocês o que vocês querem aprender e tal então esperem pelos próximos capítulos que eu acho que vai ser muito legal. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.